O meu coração é um pica-pau que bate, bate Não se cansa de bater e de sofrer Bate quando a moreninha com seu jeito tropical Me faz qualquer sinal Caiu na teixe Pois quando bate o coração eu vou batendo com a cabeça na parede Pica-pau, pica-pau, pica-pau Cristo Redentor Braços abertos sobre a Guanabara Estes amas são porque E o agosto de você A morena vai sambar Seu corpo tudo balançar A pente e o cinto vamos chegar A água brilhando e a pista chegando E vamos de novo A água brilhando e a pista que eu vou batendo com a cabeça na parede A água brilhando e a pista que eu vou batendo com a cabeça na parede A água brilhando e a pista que eu vou batendo com a cabeça na parede A água brilhando e a pista que eu vou batendo com a cabeça na parede A água brilhando e a pista que eu vou batendo com a cabeça na parede A água brilhando e a pista que eu vou batendo com a cabeça na parede